Olá pessoal do canal On The Road, aqui atrás de mim um velho conhecido das ruas, o veterano Renault Sandero, que passou por algumas atualizações no meio do ano passado para brincar de igual para igual com o Hyundai HB20 e novo Chevrolet Onix. Bom, contando um pouquinho a história do Sandero, é um carro que foi lançado em 2007 para abrigar no segmento de populares e o principal apelo de compra naquela época é o espaço interno e o porta-malas. Para vocês terem uma ideia, a versão 1.0 custava um pouquinho menos que 30 mil reais e a 1.6 um pouquinho mais que 35 mil reais. Ao longo dos anos ele teve uma evolução bem grande, principalmente no visual externo. Essa versão 1.6 CBT custa perto de 66 mil reais. Mas e por dentro? Como será que o Sandero ficou? Será que ele também evoluiu? Isso é o que a gente vai ver agora. Nesse vídeo de divulgação da Renault, o interior parece de hatch premium, né? Mas eu vou mostrar agora bem de pertinho como é o interior da versão 1.6 CBT. Então, começando aqui pelo cantinho esquerdo. E tem de série nessa versão retrovisores externos elétricos, tá? Na abertura do porta-malas. Mostradores analógicos aqui na parte esquerda, conta-giros e velocímetro. Aqui é o marcador de combustível e de temperatura. Aqui nas saídas de ar-condicionado tem uma placa em black piano, que eu gostei. Não ficou muito exagerado. Deu uma diferenciação na medida certa. Multimídia. Botão me incomodou aqui do volume. Eu fiquei um tempo procurando, porque fui direto pra parte de baixo, depois pra parte de lado. E aí, encontrei aqui na parte de cima. A mesma coisa pra entrada USB. Não é um problema muito sério, tá? Mas, quando você coloca USB, o fio fica todo caído aqui pela parte da frente. Ar-condicionado. Um acabamento em black piano também. Os outros botões concentrados aqui. E aqui só a indicação numérica. Deixa eu ligar o carro. Olha, eu não achei o ar-condicionado eficiente. Eu tive que usar pelo menos no terceiro nível pra dar uma gelada bacana no carro. Levando-se em conta que é um carro pequeno. Então, achei ele pouco eficiente e bem barulhento. Então, no último nível, você mal escuta o rádio, tá? Aqui pra baixo, temos o limitador de velocidade, que também fica numa posição estranha. E, não sei, eu não gostei desse botão. É um pouquinho... Atrapalha um pouco na hora que você tá na condução. Aqui no meio ficou o mostrador do cinto de segurança. Meio esquisito, porque isso normalmente vem no mostrador do painel ali em cima, né? E tem umas rebarbinhas daqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Vou chegar bem pertinho. E aqui do lado, dois botões fantasma. Aqui atrás estão os controles da minha garagem. Vocês podem ver, então, um pequenino porta-objetos ali atrás. Aqui o porta-copos e, olha... Um adesivinho aqui não ia fazer mal, viu? Porque tem uma preocupação com o acabamento, com o encaixe. Mas aí você chega aqui e tem dois parafusos aparentes aqui que não ficou bacana. E fora o fato de que se você joga uma coisinha bem pequena aqui, por exemplo, um brinco, depois pra catar vai ser um sufoco, né? Aí aqui tem um outro porta-objetos, alavanca do freio de mão e um outro porta-copos pequenininho aqui atrás. Eu vou colocar a mamadeira da Antonella pra vocês verem. Mamães me entenderão por que que estou medindo com uma mamadeira. Cabe, mas não fica firme, tá? Ela encaixa, mas não fica firme. E aqui a mesma coisa. Por que que eu meço com mamadeira? Porque, gente, é o que eu mais uso no porta-copos. Depois que a Antonella termina de mamar, ela simplesmente arremessa a mamadeira. Então, no caso, eu teria de colocar aqui na porta. Vou mostrar aqui pra vocês. Já falo um pouquinho do acabamento da porta também. Ó, vai ter que ficar aqui, porque aqui com certeza não vai cair. Então, aqui, ó, achei tudo bem encaixadinho. Aqui tem um couro, um cromadinho, mas olha quem tá ali. O parafuso novamente. Se tivesse um adesivo ia ficar tão melhorzinho. Aqui na... Um pouquinho de Black Piano. Tem um outro porta-objetos aqui na parte de cima, mas aqui é só pra pôr documento, né? E, assim, papel, porque qualquer coisa que você colocar aqui ou vai derreter ou alguém vai arrebentar seu vidro pra roubar. Então, esse porta-objetos aí é bem pouco funcional. Aqui no porta-luvas... Dois pontos. Ali é o fundo. Não sei se vocês conseguem ver uma peça plástica. Parece alguma coisa, um módulo. É uma peça super... Super mal acabada, com um monte de rebarba. E aqui na trava do porta-luvas, gente, ó. Você consegue praticamente ver o carro por dentro. E aí, se vocês estão conseguindo... Deixa eu colocar um pouquinho mais pra baixo aqui, que eu acho que dá pra ver melhor. Ó, você vê tudo. E eu tenho certeza que os meus pimpolhos, se vissem esse buraquinho aqui, iam jogar algum Lego, algum pedaço de brinquedo, alguma coisa lá dentro e era tchau pra sempre, né? Aqui é plástico, né? Plástico duro. Tem vários tipos de plástico. A textura muda, ó. Uma textura aqui, outra aqui, outra aqui. Achei, ficou bacaninha. Aqui, escondido. Tem o controle do áudio, né? E aqui o multimídia, ele é bem simples, funcionamento bem tranquilo. Então é tudo touch, mas a tela, aquela tela... Ela não fica tanta marca, ó. Eu não sei como que eu chamaria isso, mas... Não fica tanta marca do dedo. É um pouquinho fosca, parece, né? Então eu prefiro porque... Aquela... Um monte de marca de dedo eu não curto muito, não. Então é isso aqui no... Vou dar mais uma visão geral pra vocês. Agora um pouquinho mais de longe. Ah, o bacana, gente, é que esse carro... Ele tem quatro airbags, tá? Acho que vale super a pena falar isso, porque... É um item de segurança importantíssimo. Mais uma rebarba na estrutura da coluna da direção. Ó, gente, o ajuste da direção é só de altura, tá? Não tem de profundidade. Ó. Sem profundidade. Aqui, a alça pra ajustar o banco. Ele é... Acompanha toda a extensão aqui do assento. Achei bem prático, não precisa ficar caçando aqui embaixo, sabe? Assim você já... Põe a mão na parte de baixo e você já acha. Aqui do lado sem novidade, ajuste de altura do banco. Mas o ajuste do encosto fica do outro lado. Uma solução um pouco estranha, mas com o tempo você acaba se acostumando. Agora falando um pouquinho aqui da parte de trás, tá? Essa versão tem banco bipartido, então você consegue acessar aqui o porta-malas. Tem uma travinha aqui, ó. Só puxar. É... Eu gostei bastante desse... Desse tecido aqui. Ele parece um neoprene. É um pouco mais simples que o neoprene, mas tem uma textura gostosa. E uma combinação com couro aqui. Isofix. Tá aqui, ó. Azulzinho. Da cor da carroceria do carro. Acho que vocês estão conseguindo ver aí, né? Coloquei as cadeirinhas já. Então, deixa eu puxar pra cá. A outra cadeirinha tá ali. Daqui a pouco eu faço o teste do encaixe aqui no meio. Banco todo posicionado para trás. Zero espaço. O Sandero, ele tem dois metros e cinquenta e nove de entre-eixos, que é considerado um carro espaçoso, né? Bom, gente, aqui com o banco ajustado para a minha altura também, a parte de trás fica folgadinha. Dá pra ir dois passageiros com folga. Um terceiro cabe aqui no meio das crianças. Não é aquela coisa, nossa, que espaço. Mas como o túnel central, como eu disse, é mais baixo, dá pra ir sim. Ó, tô aqui na parte de trás com duas cadeirinhas. É, o Sandero tem um e setenta e três de largura. Então, ajuda bastante, ó. Não chega a ser espaçoso. Mas tô tranquila. Daria pra fazer uma viagem aqui de até umas três horas, sem problema nenhum. Até porque, como eu já tinha mostrado antes, ó. O túnel central, ele é baixinho. Então, dá pra ir de boa aqui, ó. Tranquilíssimo. Ó, encaixando aqui, ó. Não preciso fazer nenhum malabarismo pra entrar. Bom, gente, eu tô saindo aqui do supermercado, ó. Pra abrir o porta-malas com a chave, não é só um toquinho, tá? Tem que segurar um tempinho e aí ele abre. Então, é um porta-malas generoso. Eu vou colocar daqui a pouco algumas malas pra vocês verem lá em casa como é que fica. Porque com sacola de supermercado é fácil, né? Mas é um porta-malas generoso. Dá uma olhada. A abertura pela tampa do porta-malas fica em um botãozinho escondido dentro do símbolo da Renault. Gente, eu encaixei uma mala grande, tá? Ela é grande. E o carrinho da Antonella. Esse carrinho, ele tem uma séria questão que as rodas dele sempre empacam em algum pedaço do porta-malas se ele não for grande. Aqui, como eu consegui colocar com essa mala? Desse jeito, tá? Então, ó. Sobrou um espacinho aqui. Ainda cabe mais uma mochila. Então, essa mala corresponde a uma média e uma pequena. Ou duas pequenas mais uma mochila, tá? Essa mala é bem grande. E o tampão, ó. Ele ficou um pouquinho levantado. Ficar um pouquinho levantado pra eu carregar dessa forma. Mas, ó, não tenho o que reclamar, não. Por ser um hatch. Tem hatch que não cabe nenhuma mala média com o carrinho. E aqui foi bem de boa. Vou dar uma saída agora com o carro cheio. Tô saindo da minha garagem. Tem câmera de ré, tá? Nessa versão. Topo de linha. Com aviso sonoro. Então, aqui eu moro numa ladeirinha. Vamos ver como que o carro vai sair aqui. Bom, aqui no bairro que eu moro tem bastante buraco, como em todo São Paulo, né? Mas tem muita valeta e lombada. Acho que vocês estão percebendo pelo tanto que a câmera tá tremendo. A quantidade de imperfeição do terreno que eu tô passando. Mas também tem muita lombada e valeta aqui. A carroceria ela oscila bastante depois que ela passa por essas depressões, ondulações. Eu acho que a suspensão podia ser um pouquinho mais firme. Mas não é nada que chegou a me incomodar, tá? Uma coisa que, de repente, merecia uma atenção especial é a folga da direção. Então, ela é pouco direta. E isso você percebe principalmente na hora que vai manobrar o carro. Vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês aqui. Como tem folga nessa direção aqui. Então, tô passando em bastante buraquinho aqui agora. Pra vocês verem. O conjunto mecânico me agradou pro dia a dia. Foi mais que o necessário. Esse 1.6 de 130 cavalos. Mas casou bem com o câmbio CVT. Em termos de consumo. Eu coloquei os dados aí na ficha técnica. Eu andei cerca de 200 km por carro. E ele tá com quarto. Agora do tanque. Foi abastecido com etanol na hora que eu peguei ele lá na Renault. Então, tá com um consumo também bem razoável. Nada muito fora da média. Olha como tá tremendo, gente. Então, a carroceria ela continua oscilando. Depois que ela passa pelos buracos. Olha, eu vou mostrar um pouquinho da folga da direção pra vocês. Então, eu tô saindo aqui na reta. Tentar pegar um trecho aqui sem nenhuma curva. Olha. A roda nem se mexe. O carro não muda de direção. E olha o tanto que eu tô mexendo a direção. Vocês estão percebendo que eu tô em linha reta, né? Então, isso merecia um pouquinho mais de atenção por parte da Renault. Por R$ 66 mil, você leva a versão 1.6 CVT do Sandero. Por fora, o carro é bem bonito. O desempenho agrada. O espaço interno é satisfatório pra uma família pequena com até quatro ocupantes. Assim como o tamanho do porta-malas. Mas o acabamento realmente fica a desejar. Vale a pena um capricho maior porque esse interior não condiz com o carro pelo preço que ele pede.